As maçãs do vizinho. Um garotinho, sempre que voltava da escola, tinha o costume de pular no quintal do vizinho para comer as maçãs. Uma certa vez a sua mãe descobriu e disse, meu filho, você nunca mais vai comer essas maçãs, porque o dia que você fizer isso de novo, eu vou ter que lhe castigar. Aquela criança fica durante dias sem pular aquele quintal para comer as maçãs. Os dias vão se passando, aquelas maçãs cada vez mais vermelhinhas, até que aquele garoto não resiste, pula novamente o quintal e come as maçãs. Ao voltar para sua casa, ele encontra sua mãe no portão, lhe esperando com uma vara. Ao ver aquela cena, o garoto se desespera e começa a chorar. Mãe me perdoa e chora, chora, chora. Qual é a mãe que resiste o choro de uma criança? Aquela mãe disse, filho, eu te perdoo, eu não vou lhe castigar. Mas o erro aconteceu e alguém vai ter que pagar o preço. Então ela pega a vara da sua mão e coloca na mão daquele garoto. Você vai me bater com essa vara. Naquele momento, aquele filho que até então chorava de medo, já chorava de tristeza. em saber que ele iria castigar a sua mãe por um erro que ela não cometeu. Aquele filho não teve a coragem de bater na sua mãe, mas nós matamos Jesus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se, Jesus pagou um preço. Foi castigado por algo que ele não fez. Valorize o sacrifício e o amor de Deus pela humanidade, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos lá.